Vamos de unha aqui, hoje a cor preferida de vocês, que é o vermelho. Vou mostrar pra vocês como eu fiz essa unha e dar algumas dicas aqui. Então, se já gosta desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora conferir. Bom, vou começar usando o esmalte Desejo, da Risqué, é um esmalte antigo, mas ele tem até hoje e ele é maravilhoso, gente. Eu amo, apliquei duas camadas, tá? E vou usar o Menina Veneno da Jade, que ele é um esmalte perolado. Pode usar o esmalte que vocês tiverem, tá, gente? Não precisa ser esse especificamente. Mas o detalhe é vocês usarem um esmalte que tenha um brilho pra aplicar por cima. É uma forma de você mudar aí o tom do seu esmalte. Se você já enjoou de usar ele sozinho, você pode fazer. Pode fazer uma filha única, pode aplicar em quatro unhas e deixar uma sem. Fica do gosto de vocês. Mas é uma dica aí. E o vermelho, gente, facilita muito você ir limpando conforme você aplica as camadas, tá? Porque depois não mancha tanto na hora de limpar com acetone. Então, fica a dica pra vocês, tá? Vai aplicando e já retirando o excesso. Esse esmalte, o perolado, ele deixou o esmalte um pouco mais escuro. Então, muda um pouco a cor aí do esmalte. Mas ficou o efeito lindo, maravilhoso. Vale super a pena aí usar outros esmaltes por cima, gente. É uma forma de mudar, de fazer uma unha diferente. Pra quem não gosta de decoração, é uma forma de mudar aí o tom do seu esmalte. A gente não precisa ter mil esmaltes, né? A gente pode ter dois, três esmaltes e ir usando coberturas diferentes, fazendo uma filha única. São decorações mais básicas aí que muita gente gosta. E toda vez que eu gravo esses vídeos, gente, com decorações mais fáceis, assim, vocês amam. Então, me contem aqui também nos comentários que tipo de unha vocês querem. Pra eu ir fazendo, gravando pra vocês, dando dicas. Se vocês quiserem alguma dica também pra facilitar a vida de vocês na hora de fazer a unha, me deixa aqui, tá? Então, gente, não tem segredo dessa unha, tá? É isso aí, ó. E aí, o resultado, gente, da unha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar like, de se inscrever aqui no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!